É, tá gravando? Tá. Oi, boa noite. Gente, eu tô aqui em casa jogando um joguinho muito bom que se chama KINUKA. É a sinuca virtual. Eu estou jogando com o meu amigo Vitor. Vou mostrar pra vocês. Virtualmente, estamos aqui. Eu estou com 13 pontos e o Vitor está na casa dele jogando também. Eu utilizo como taco o mouse. Vamos lá. A bola da vez é a bola amarela. Vamos ver o que eu posso fazer. Miremos aqui. Bola branca. Vamos ver. Ah! No buraquinho. Eu estou agora com 15 pontos. E o nosso amigo Vitor, zero. Mas não quer dizer que ele não fez em um ponto. É porque os pontos acumulam ativos. Se eu errar bastante ou jogar nas bolas erradas, o Vitor vai ganhar nos pontos que eu tenho aqui. No caso, cinco. Posso jogar qualquer bola agora. A bola da vez é qualquer uma. Vou arriscar na verde. A pígula no laranja é cacetada. Vamos ver aqui o que vai acontecer agora. Onde o Vitor vai jogar. Vamos ver. O Vitor tem que matar a verde. A beleza verde agora. Vamos ver onde o Vitor vai jogar. Puta merda. O Vitor quase matou a verde, mas não matou ainda. Homem que nada e morre na praia. Robson Cruzó, é. Deixa eu ver agora, bicho. Se eu errar uma bola aberta, essa porra pode se aposentar. Ah, morreu. Vou colocar uma de novo. Vamos ver. De princípio só dá quanto? Dez oito. Deixa eu ver qual seria a melhor aqui. Minha mãe tá roncando lá no quarto. Fui na rosa. Matei a filha da égua. Vamos ver. Agora. Vou tentar. Olha aqui na bola. Vez que a... 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 A ron. Pegou na preta. Porra. Ai, isso é uma droga mesmo. Poxa. Dez e sete. Caiu a ligação. Ou quer dizer os pontos. Poxa. Agora é a sua vez. Agora é a vez do Vitor jogar. Vamos ver onde ele vai. Ele vai na marrom, obviamente. Mas vejamos como ele sairá. Como será, Vitor? O que você vai fazer? Ai, 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 ai. Fraquinha. Ele queria dar uma sinuca em mim. Espertalhão. Cacacá. Deixa eu ver aqui. Vou mirar aqui devagarzinho. Mirar também. Pera aí. Vou explodir. Vou explodir. Vou estourar. Vou estourar. O taco vai parar lá na China. Ah, boa. Não, Rosa. Não morre não, Rosa. Bom, no final do vídeo eu vou falar na descrição do vídeo. Tchau.